Ok, então bora lá. O que foi que vocês tiveram de dificuldade? Como eu falo pela passada, eu não entendi muito bem em relação ao administrador da Hackfood. Tudo bem. Na verdade, você deu uma pergunta muito recorrente sobre a questão de acesso. Nós vamos fazer, tipo, funções para todos os ars das pessoas, não existe controle. Entrou a função, está funcionando. Então, não existe isso de login do administrador, login do usuário, não. Então, a gente faz funções para todo mundo. A gente imagina que a gente disponibilizaria para o usuário apenas as funções do usuário. Então, como eu falo pela mão, teve muito bem, eu disse assim, ao iniciar a máquina, automaticamente, é só a administrador que mexe. Depois dele confusar tudo, e se ele quiser alterar alguma coisa, aí o ponto fecha. Não, 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 não. No caso, a pessoa pode mudar. É, mas você não está pensando em usuário. Você está pensando que tem alguém utilizando a máquina e utilizando aquelas funções. Ok? Então, por enquanto, você não tem que pensar em administrador, em usuário. Isso a gente vai ver depois. Está certo? Então, você faz função para todo mundo poder iniciar. O que mais? Eu vejo aquele negócio que eu falei. O pessoal não estava atribuindo o valor da classe e a variável para chamar os métodos dela. Sim. E aí, estava dando erro de perder parâmetros. Não estava encontrando os parâmetros. E aí, algumas pessoas me mandaram dúvidas via e-mail. Algumas coisas que vocês têm que estar... Isso daqui foi o que a gente fez semana passada, não foi? Conta bancária. Isso aqui foi o que nós fizemos semana passada. Ok? Temos a operação. Vocês lembram o que é isso? Os valores default, caso você não me insira nenhum valor. Ok? Então, só para a gente relembrar, está certo? Esse self é uma característica do Python, para definir que isso daqui é um método. Ou seja, é uma função que opera sobre um objeto da conta. Isso daqui você não vai passar na main. Você não vai lá na main e passa a conta ponto extrato e passa a self. Isso daqui não existe. Esse self é tipo implícito. É uma coisa da linguagem do Python. Como em outras linguagens você teria outras palavras-chave. Então, esse self é do Python. Você não vai passar ele quando está chamando a função. Está certo? Outra coisa bem comum que aconteceu foi vocês não criarem o objeto conta. Você está vendo aqui a conta? Qual é o nome dessa variável? Conta com C maiúsculo ou C minúsculo? Minúsculo. A variável, a variável conta com C minúsculo. Ela é de que tipo? Conta com C maiúsculo. Então, essa é a classe. A partir da classe, eu crio um objeto. E aí, eu faço operações nesse objeto. Eu faço operações nesse cara. Então, aqui, por exemplo, eu criei... Eu iniciei uma nova conta. Está vendo aqui a minha variável conta? Minha variável conta recebe uma outra conta. Então, quando eu chamo, eu chamo a partir do objeto. Vi gente fazendo isso daqui. Aqui, conta.get saldo. A classe, ela é a nossa forminha. Ela não é o gesso. Então, eu não posso pintar a forminha. Eu não chamo os métodos através da forma. Lembra da nossa relação entre a forma de plástico? Eu boto o gesso dentro. E aí, eu tiro o objeto com o qual eu mexo. Então, eu posso mexer nos objetos. Para mexer nos objetos, eu tenho que criar um objeto para mexer. Nesse caso aqui, a gente criou o objeto conta. É diferente de fazer aquele negócio de colocar a classe dentro da lista, né? Tipo, que o pessoal talvez estivesse confundindo um pouco de... Tá, sim. Então, bora lá. Então, para o exercício que eu mandei para vocês... Diz. O pessoal tem uma sexta, aí eu pinto algo pelo YouTube, né? Eu não entendi esse... Pode colocar. Claro. Bora. Aí, a gente começa aqui tirando dúvidas, zerando os problemas para a gente continuar construindo. Por isso que é importante vocês fazerem as atividades. Porque as dúvidas só surgem quando você senta para fazer a atividade. Porque senão você vai olhar e vai entender tudo. Mas quando você sentar para fazer, se você esperou para chegar hoje, para começar a fazer, aí já deu... estourou o tempo de dúvida. É ruim. Diz. Linha 53. Aí eu não entendi o aperitivo. Pronto. Então, como é que funciona? Como vocês estão na linguagem... Uma linguagem... Como Python, ou como JavaScript, ou como TypeScript... Quando você faz uma entrada do teclado... Está vendo aqui o input? Ele pega a linha toda. Se vocês estivessem em C ou então em Java, vocês iriam pegando as palavras uma por uma. Então, o que é que a gente faz? A gente pega a linha toda aqui, quando a gente pede a entrada do usuário. Por exemplo, a gente poderia dizer assim... Digite comando ou digite help. Quando o usuário digitar o comando, depósito, 50 reais... Esse input vai pegar a linha toda, depósito, 50 reais. E o que é que o split vai fazer? Vocês que passaram em Python, em Fluke... Ele vai quebrar. Então, o OP, na verdade, é uma lista. A gente poderia chamar de lista de input, se a gente quisesse. Então, o OP é uma lista de input. Então, o OP já tem todas as variáveis separadas. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o 0 é sempre o nome do comando. E aí, os sequentes são os parâmetros do comando. Por isso que quando a gente pega e vai passar o primeiro parâmetro, a gente passa OP1. Porque é o primeiro parâmetro depois do depósito, que é o parâmetro 0. Então, no JavaScript vai ser a mesma coisa. No JavaScript vai ser a mesma coisa. A gente pega a linha toda, quebra, e aí vai tratando os parâmetros, convertendo se tiver que converter. Porque como o default do split é geral em string, como a gente precisa de um float, a gente tem que converter aqui para float. O que mais vocês acharam? Ah, sim. Não sei se vocês viram, mas no Moodle, eu coloquei... O Moodle, eles estão fazendo a atualização do Moodle hoje. 17, 2, PDD. Eu coloquei duas entradas. Um da conta bancária e um da máquina de porquê. Esse daqui é para vocês refazerem a atividade. Que é uma coisa eu fazer para vocês. Eu fazer com vocês. Outra coisa é vocês fazerem. Então, vocês estão ganhando os pontos aqui. É até 11 pontos. Vocês estão ganhando os pontos para estudar o código, entender o que está sendo feito. E refazer a atividade, que a gente já fez em sala. Então, você faz a atividade. Tem a experiência lá de contar os pontos. Ah, o meu código tem essa funcionalidade? Então, já ganhei um ponto. Tem esse daqui? Tenho outro. Tem esse daqui? Ganhei três pontos. Esse? Quatro? Cinco? A gente usa uma ideia que você só pode ganhar os pontos extras depois de ganhar os pontos normais. Para você aprender a focar no que é importante. Ok? Tudo bem? Não, não vai entender o que era. Pronto. Então, todas as atividades, elas são pensadas para valerem 11 pontos. Mais do que 10. Todas são pensadas para valerem mais do que 10. Então, vocês têm oito pontos normais e três extras. Ok? Aí, depois a gente pode... Foi um número aleatório, que a gente pensou oito mais três. Poderia ser nove mais dois ou alguma coisa assim. Dez mais cinco, não sei. Mas a ideia é que a gente começou a pensar as atividades valendo oito mais três. Para vocês focarem no que é mais importante do trabalho, os oito pontos, e depois fazerem o excepcional. Porque as pessoas tinham mania de ficar gastando muito tempo com o que não era relevante. Aí, o cara chegava, depois de uma semana, um aluno de TCC, que não conseguiu defender ainda, né? E eu perguntei... Seja bem-vindo, querido. Pronto. Eu mostro agora. Aí, o aluno, depois de uma semana, chegou e disse para o professor, eu consegui botar o botão para funcionar. Aí, disse qual era o problema. Não, que eu estava dentro do plano com biblioteca. Ué, usasse outra coisa e não o botão. Você se prende no que não é o mais relevante. Então, a ideia disso daqui é vocês fazerem primeiros, mais importantes. E aí, você vai dizer, ó, nesse trabalho eu fiz sete mais dois. Sete pontos mais dois extra. Ou então, oito pontos mais um. Então, vocês mesmos dizem o que foi que fizeram da atividade que ela estava funcionando. Como é que eu envio a atividade pelo Moodle? A visão de vocês vai ser essa daqui, ó. A visão de vocês vai ser essa daqui. Vou dar papel para estudante. Então, essa daqui é a visão de vocês. Vocês cliquem em adicionar tarefa. Fazem um relatóriozinho como a gente colocou na outra atividade. O que você fez? Aí, você pode dizer simplesmente. Fiz dez. Fiz oito pontos mais um. Simplifica a nossa vida, né? Não fiz a parte de, sei lá, blá, 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 ok? Com quem você fez? Fiz com fulano. No computador dele, etc. Aí, qual a sua dificuldade? Não sei programar. Mas tenho fé. Vou aprender. O suficiente ainda. O suficiente ainda. Aí, eu acabo de uma pergunta. Quanto tempo você levou? Sei lá, devem três horas. Aí, você vem aqui e anexa o seu projeto de cipada. Anexa. E pronto. Ok? Ok. Despecado. Então, aqui nós temos duas atividades montadas. E aí, professor, lá no vídeo do exercício, no final dele tem um gráfico, que é aquilo. Pronto. Isso daqui... Funciona assim, ó. Isso daqui eu ia falar semana passada, mas esqueci. Todas as atividades, elas têm isso daqui. Isso daqui a gente chama de modelagem. Certo? Por quê? Porque você pode resolver o mesmo problema usando diversas linguagens. Existe um padrão que se chama UML, pelo qual as pessoas, elas escrevem soluções para um problema. Então, isso daqui é um padrão de UML. Ele foi escrito, feito, utilizando esse softezinho chamado Asta. Ih, tá bugado aqui o meu Asta. Asta. Ele foi feito utilizando o Asta. E vocês talvez não estão entendendo o que tem escrito aqui, porque o padrão do Asta é utilizar esse formato com cara de Java. Assim, os tipos têm cara de Java, ou então, é muito parecido com a própria forma que o TypeScript pensa. Então, o que é isso daqui? Cadê? Deixa eu abrir o da conta que a gente já fez para vocês entenderem. Abriu o da conta que nós já fizemos. Então, na conta bancária, a gente tem uma classe operação. Então, cada caixinha dessas, que tem o nome assim, representa uma classe. A gente tem uma classe operação. E a nossa operação tem três variáveis. Que, no caso, são descrição, valor. A gente não está utilizando esse saldo residual. A gente usaria se a gente quisesse fazer com cara de extrato, que toda operação tem um novo saldo final da direita, não é assim? Enquanto você puxa o extrato do seu banco, tipo, eu tinha 100 reais. Aí, menos 100, 900. Mais 20, é como se fosse o último saldo, né? A gente não está utilizando isso daqui. Essa setinha aqui, com esse losangulo, significa dizer, a conta bancária tem várias operações. Então, é isso que esse losangulo pretinho representa. Significa que a conta tem várias operações. Está redundante, essa parte aqui, né? Assim, em alguns diagramas ela não vai aparecer, porque ele está dito bem aqui. Mas a gente vai ficar colocando. Nossa conta bancária, no Python nós não definimos o tipo da variável. Vocês não dizem, essa variável é um número, essa variável é um string. Mas ele percebe isso, tanto que quando vocês tentam somar um número com um string, ele reclama. Então, vocês não definem explicitamente, mas ele adivinha, né? É, como se ele adivinhasse o que é que você está colocando ali de informação? Então, isso daqui é utilizando o padrão que é feito, por exemplo, no Java, no C, no C++. Float representa uma variável que é brava, uma variável em ponto flutuante. No Python... É Float também. É, Float também. Ok? Aqui nós temos o número inteiro, o extrato com a lista de operações. Isso daqui se chama anotação pós-fixada. Então, o tipo da variável vem depois do nome da variável. O tipo de retorno vem depois do nome da variável, da função. Então, a gente tem uma... Normalmente nos diagramas a gente não coloca construtores. Estão aqui para facilitar a vida. E a gente não coloca operações de GETs e SETs, porque são default. Mas a gente tem um GET número que retorna um INT, no caso um número. A gente tem um saldo que retorna um float. Aqui é o mais importante, né? E se a gente excluir isso daqui, o que importa é que a nossa conta tem que ter o quê? Um depositar, um sacar e pegar os últimos extratos. Porque todos os outros são GETs normais e SETs normais. Porque você imagina que para cada uma das variáveis você já decide. Essa variável, o número, eu vou colocar um GET e um SET para alterar o número. Ok? Então, é isso que o diagrama representa. A relação entre as classes do teu sistema. Vamos olhar o diagrama do junk food, como ficou. Dizem que é muito parecido, né? Muito parecido. Aqui a gente tem algumas funções mais interessantes. Esse menos e esse mais é a relação entre público e privado, que a gente vai ver em outro momento. Mas, nossa máquina tem uma lista de espirais. Da mesma forma que o outro tinha uma lista de operações. A gente tem o saldo do cliente, a gente tem o lucro da máquina. A gente tem a nossa função de receber o dinheiro, que retorna se deu certo ou não deu certo. Pegar o saldo, devolver o troco, alterar um... Aqui seria alterar e espirar, não alterar produto. Alterar e espirar. Recebe o índice, o nome, blá, blá, blá. Vendei o produto desse índice e mostra o status da máquina. Então, no caso, a mesma reação. A gente tem que a máquina possui várias espirais. Vamos ver aqui um mais... Um mais... Um mais vitaminado. Vocês vão ver que se a gente começar devagarinho, dá certo. Um mais vitaminado. A gente não vai fazer isso. Pronto. Como é que funciona? Existem várias abordagens, tá certo? Tem professores que fazem metade da disciplina teórica pura e depois da metade começam a fazer implementação. Tem esse tipo de abordagem. Eu prefiro a abordagem sob demanda, como a gente conversou. Então, vocês vão aprendendo o ML na medida que nós precisarmos do ML para modelar nossas soluções. Porque não adianta eu passar um monte de conceitos se não faz sentido nenhum prático para vocês. Ok? Então, a gente vai aprendendo na medida que os trabalhos forem ficando mais interessantes. A gente vai aprendendo novas formas de fazer modelagem. Então, a disciplina tem duas partes. Ela tem a parte de entender o... E pensar em como seria esse modelo. E ela tem a parte de, tendo modelo, criar a solução. Ou vocês vão ser solicitados a fazer uma coisa ou fazer outra. Porque imaginar um modelo que por acaso não funciona e tentar implementar para só depois descobrir que está ruim, dá muito trabalho. Então, vocês vão pensar como é que seria o modelo. Ou vocês vão pensar, a partir desse modelo, como é que eu construo a solução. Ok? Então, só para a gente entender aqui, também não é tão... A gente fez a conta, não foi? Pronto. Então, basicamente, isso daqui é a mesma coisa que a gente já tinha. Está vendo? Uma conta tem várias operações. Você viu que eu tirei todos os get e sets aqui, porque get extrato, você pode criar. Aqui a gente pode definir se uma conta está ativa ou está fechada. Ok? A gente tem uma função transferir, que serve para quê? Que enxuta. Transferir de uma conta para outra. Então, outro parâmetro é o quê? Outra conta. Está certo? E aqui, olha, a gente... Mais bem, mais bem. Mais bem, mais bem, mais bem, mais bem, mais bem, mais bem. Boa lembrança. Rapaz, ele tem que pegar um papel e começar a anotar essas coisas. Deixa eu só pegar um papel, porque aí no final, eu vejo todos esses pequenos errinhos. Porque tem gente que fica assim, que é tão assim, entenda, bloqueada, que me manda um e-mail que eu sou... Eu não consigo fazer sem passar o valor. Posso passar o valor desse e-mail de Deus? Não, filho, eu tenho que alivinhar. Me dá uma caneta aí, por favor. Tá. Com lápis? O quê? Achei, achei, achei. Então eu tenho que consertar o quê? Trans... Vou explicar agora. Transferir o valor, o e-mail. O outro era... Alterar, respirar, o e-mail. Então vamos entender o que é a casseta. É a conta que tem uma série de operações ou a operação que tem uma série de contas? É a conta que tem uma série de operações. Por isso que o breguacinho fica aqui na conta. O losângulo. O losângulo tem uma série de operações. Professor, como é que eu vou saber para onde fica o losângulo? Eu faço assim, você imagina que isso é uma pipa. Entendeu? Então isso aqui é uma raia e isso aqui é o rabo. Tá certo? O mais pesado é a raia ou o rabo? O rabo. Ah, então não funciona não. Deixa eu pensar nisso. É a raia que tem o rabo, não é verdade? Pronto. Então é a mesma coisa. A raia tem o rabo. Não é o rabo que tem a raia. Porque como a raia tem o rabo, a conta tem a operação. Então a raia fica no... Quando a raia é branca, vamos chegar lá. Então a gente tem que a raia tem o rabo, a conta tem uma série de operações. E o cliente tem... Uma série de contas. Uma série de contas. O cliente tem várias contas. Você não tem, às vezes, uma conta poupança, uma conta... Você pode no mesmo banco ter várias contas. Então você tem que, ó... O cliente tem várias contas. Ok? Tanto que aqui o cliente tem uma lista de contas. A complexidade desse daqui, trabalha para o outro, é só mais código. Mas é a mesma coisa. Da mesma forma que esse tinha vários desse, esse tem vários desse. Ok? Mas, na verdade, o cliente só pode ter uma conta e essa conta pode ser conjunta, não? É, mas vamos por partes. Porque num banco você só tem uma conta. Não, você tem várias. Você tem várias contas. Uma conta. Pode. Por exemplo, conta conjunta, conta... Perdão. Conta poupança, conta salário, conta de crédito, são contas diferentes. Porque elas têm números diferentes. Né? É você que tem saldos diferentes nas várias contas. Você pode ter uma conta com... E até, por exemplo, você pode ter contas em agências diferentes do mesmo banco. Tá? Então... Mas, professor, existem todas essas milhares de variações. Aí o sistema tem que crescer aos poucos. Certo? Então, aqui a gente já está dando um salto muito grande. Essa aqui, provavelmente, eu vou fazer com vocês. Salve. Diz. O cadastro do Rosângulo, ele deveria estar invertido nessa operação? A conta tem várias alterações e o cliente tem várias contas. Tu está falando de quê? O cadastro do Rosângulo, a parte do Rosângulo, a raiva está aqui em cima. A parte está aqui em cima. Então... O cadastro do Rosângulo, a pedaleiro também é a conta de levar os clientes. Não. 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 Mas não é conta conjunta. Não existe conta conjunta. Nosso banco não precisa de conta conjunta. Tem que ser presente. Você vê? A abordagem que só vai existir ou alteração que existe não é conta? É verdade. Só existe... Hoje não era aula de AML, não. Eu só quero isso. Não é necessário para a gente seguir em frente, está certo? Porque se a gente começar a partir a abordagem, entendeu? Você pode. Vou... Hã? Faz concordo isso. É, faz concordo. Então, assim, vamos entender primeiro o básico disso daqui. É porque eu peguei um exemplo mais complexo. Eu vou dizer que não era tão complicado. Ó. A conta, ela aguarda. Vamos aguarda. Ok? A conta, ela aguarda várias alterações. Correto? O cliente guarda, no caso, né? Na nossa implementação aqui, várias contas. O cliente tem várias contas. A conta tem várias operações. E uma agência tem vários clientes. Ok? O que é que é esse losango branco? Não vou dizer. Não vou dizer. Vai ficar para depois. Mas é essa a ideia. Então, você imagina que na tua implementação, essa classe vai ter esses métodos. Professor, posso colocar outros métodos? Não só pode, como você vai precisar colocar outros métodos. Esses daqui são os mais importantes, que fazem com que o pacote funcione. Eu posso alterar o retorno? Pode alterar o retorno também. Isso daqui são sugestões. O ML é uma sugestão de implementação. De como é que os elementos se organizam. Para que vocês não tenham que ficar imaginando. Ah, meu Deus. Quais serão as classes que eu vou criar para implementar isso daqui? Como será que essas classes vão se comportar para poder fazer isso? Então, quando for para vocês modelarem, a gente só dá os requisitos. Quando for para vocês implementarem, a gente dá o funcionamento e o diagrama. A gente está tentando pensar, ao invés de o que é que o problema é, a gente está tentando pensar em o que é que ele faz. O que é que o nosso projeto faz. Por isso que os trabalhos estão sendo reescritos, para pensar em funcionalidades. Por exemplo, um exemplo desse daqui. Então, cadastrar um cliente com CPF. Então, você vai lá e adicionar cliente, passa o CPF. E aí, ou dá certo ou dá errado. Aí você pensa, pô, então o meu cliente tem que ter um atributo CPF. E aí, quando eu vou inserir o cliente no sistema, o que é que eu tenho que fazer aí? Verificar se não já tem outro cliente com esse mesmo CPF. Então, a gente pensa em funcionalidade. Ah, legal. Tudo bem. Então, na hora que eu vou adicionar o cliente, eu tenho que procurar em todos os clientes. Se alguém tiver CPF, então eu não aceito. Então, tem que ser capaz de abrir contas para clientes. Cada conta deve receber um do sistema, um número único. Opa. Do sistema. Então, quem vai dar o número da conta é o sistema. Quando o cliente é cadastrado no sistema, automaticamente aberta uma conta para ele. Cada cliente pode ter até duas contas ativas. E blá, blá, blá. Então, quando eu vou abrir uma conta para esse cliente, o que é que eu teria que testar? Se ele existe, né? E se ele não tem mais de duas contas. Ok? Então, aqui eu estou colocando aqui as possibilidades de erro. Está certo? A tua saída não precisa ser essa. Mas, para vocês entenderem o que é que poderia dar errado, já ajuda a pensar em como é que é o fluxo do sistema. Mas, se eu desativar uma conta, eu só desativo ela ou eu elimino ela? Talvez, porque eu posso desativar uma e fazer outra, né? Por isso que são duas contas ativas. Então, eu posso ter várias encerradas, mas só posso ter duas ativas. Posso encerrar contas de clientes. Contas encerradas não podem mais realizar nenhuma operação. Elas não são apagadas, apenas desabilitadas. Contas só podem ser desabilitadas se estiverem com saldo zerado. Então, imagina que você coloca encerrar a conta e passa o número da conta. Aí, ou dá certo, ou essa conta não existe, ou ela já está encerrada, ou ela não tem, ou o saldo não é suficiente. É simples de entender o que a gente está tentando propor aqui? O que é de fazer eu não sei, mas de entender a partir... Rapaz, por incrível que pareça, entender o que tem que ser feito é a parte mais difícil, né? É legal quando o aluno chega com uma coisa muito legal, mas que não é o que a gente pediu. Então, bora lá. Vocês viram que a gente tinha ações administrativas e ações do cliente. Mas isso é uma divisão psicológica para a gente. Isso é uma divisão psicológica. Ah, não. Aqui é legal. Ah, tá. Tudo bem. Então, vamos lá. A gente vai fazer função para todo mundo. Mostrar os clientes e suas contas ativas. Então, se eu mandasse mostrar a todos os clientes, ia aparecer o nome do cliente e as contas que ele tem. Mas, professor, no meu banco eu não posso saber quem são os clientes das contas. De certa forma, sim. Quando você vai fazer uma transferência e colocar a conta, você não recebe o nome da pessoa? É só para simplificar a nossa vida aqui, tá certo? A pessoa poderia ver quem são as pessoas que eu posso mandar dinheiro. Ok? É só para simplificar a nossa vida. Ah, isso daqui a gente vai fazer outra atividade antes dessa. Mas olha como é legal. Fazer login no sistema. Então, eu digito login e cpf. E aí é como se eu entrasse como esse usuário. Logout e é como se eu saísse do usuário. Então, quando eu mandar mostrar, eu vou mandar mostrar as contas de que cliente do cliente que está logado. Por que a gente está fazendo isso? Para simplificar a nossa digitação. Porque é mais fácil fazer assim do que ter que digitar saldo do cliente tal da conta tal. Transferência do cliente tal da conta tal para o cliente tal da conta tal. Então, eu entro no cliente. A gente vai fazer isso daqui tudo devagarinho. Fazer com vocês. O importante é que a gente entenda o que é a proposta. Esse daqui não, esse daqui não. Talvez. Não, mas tem outro mais simples. O da agenda é mais simples. Está vendo? O da agenda só tem quatro. A gente tem o contato. A gente não fez contato, né? O contato tem vários telefones e uma agenda sem vários contatos. Ok? Isso daqui é só para a gente separar o código que interage com o usuário do código do back-end. Do código que faz a lógica. Porque, como a gente vem de FUP, a gente tem uma mania muito feia de ficar interagindo com, dando, não é? Dando print em todo lugar. Entendeu? Dando print em todo lugar. Então, a gente só separa o local que a gente interage com o cliente do local que a gente faz a lógica. Como vocês já fizeram bem aqui. A conta aqui, ela não interage com o cliente, não é verdade? Quem é que interage com o cliente aqui? No caso aqui, a função main. Então, ela recebe a entrada do cliente, ela retorna o feedback para o cliente. E essa separação de responsabilidades é importante. E quando vocês estiverem fazendo a interface gráfica de vocês, a interface, ela chama as funções do back-end, pega os resultados e mostra para o cliente. Então, ela faz isso. Ela pega as informações, envia, pega o retorno e mostra. Então, a gente separa as coisas. Tudo bem? Todo mundo feliz e achando que tudo vai dar certo? Claro. Ótimo. Ótimo. Então, lembrando. Tá tudo bem. Mais importante é não deixar para começar a fazer atividade depois. Ok? Vocês só não podem fazer isso. Porque vocês fazendo, dando errado e a gente aprendendo junto, a gente vai desenrolando no ritmo que a gente conseguir. Só não pode vocês começarem a... Por exemplo, eu passei a atividade semana passada. Aí você espera eu fazer uma parte dela aqui para começar a fazer. Aí você se lasca. Porque você só vai ter as dúvidas quando você sentar para fazer. Ok? Então, a gente criou o grupo lá no Face, mas ninguém postou nenhuma dúvida. Isso é ruim, porque vocês tiveram e não postaram. Ok? Então, quando estiver dando errado, vocês deem um printzinho lá e coloquem. Se vocês, por exemplo, tem um problema no código, vocês podem utilizar esse bregaço aqui. Cobra.io Cobra.io Sabe o que é isso? Não, né? Não. Cobra.io é tipo um local para você colar o código e compartilhar com outra pessoa, para outra pessoa editar com você. Porque no Facebook, se a gente tentar colar código, ele vai sair todo doidão, todo torto. Ok? E se vocês derem um print, eu não tenho muito como interagir direto com o print. Gente, aqui a internet não está ajudando. Mas se ajudasse, vocês iam ganhar tipo um link único para o código de vocês. Aí vocês poderiam, por exemplo, mandar o código para mim. Eu chegava lá, alterava o que estava errado e ajudava. E não quer saber quem é que está pegando o meu código? Vai. Para quem você mandar, você vai saber. Assim, contou-se que você compartilhar, porque eles geram um link único. É, por isso que eu estou dizendo assim. Você tem o trabalho todo pronto, tem uma besteirinha, aí você manda. Manda a mensagem direto para mim. O professor está dando esse erro. Aí eu olho do jeito que está aqui. Entendeu? Ou manda anexo para mim. A gente se ajuda. É, não vai abrir esse negócio não. Ok. Mais alguma dúvida, povo lindo? Tem que compilar a TypeScript direto no pronto de comando? Tem. Então, bora lá. Ah, mais alguma dúvida do que a gente já fez para o passado? Do de hoje para trás, a gente pode dar o play aqui? Para a gente começar. Pode dar o play. Não. Não. Inicia a TypeScript direto na nossa aula. Era, e é. É. E é. Ó, então vamos nós. Ah, vamos nós. Eu recebi do Vitor um material da apostila dele, que eu não sei onde eu botei. Que eu botei em algum lugar. gmail.com A gente ainda tem uma hora e dez, né? Dados suficientes. Victor Farias. É tão legal quem faz slide. É, já tinha salves em algum lugar. Seja bem-vindo, querido. De novo. Ok, F5. Ok. A gente está gravando. Pronto. Seria triste se não tivesse. É, seria triste se não tivesse. Então, bora lá. Eu vou mandar isso daqui para vocês. Eu achei, assim... Diz. Galera, tem uma coisa muito boa no TypeScript, que é o WebStorm. O que é isso? É um... É um... Uma ida para estudantes, profissional. Aí, se vocês se inscreverem lá no site e falarem que estudam no FC, ele vai de graça para o meu antipulso. E como é que funciona? Como aí funciona? A ideia? É. Uma ideiazinha? Sim. Legal. Manda, depois me mostra. Mostra. Eu tenho um... Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui. Vai não perder o ritmo. Aí, tu me manda o link e eu mando na notícia para todo mundo. Eu coloco já no repositóriozinho lá o link para a gente poder usar. Porque a gente vai utilizar a ferramenta da própria Microsoft, que é quem é a padrinha do TypeScript, que é o Visual Studio Code. Então, bora lá. É interessante sair de uma linguagem não tipada para uma linguagem tipada, mas vocês vão ver como é, assim, extremamente vantajoso. Ok? Linguagem de programação criada e mantida pela Microsoft. Super conjunto do JavaScript. Qualquer problema, JavaScript é válido em TypeScript. Utilizada no Angular 2. Vocês vão ter que se aprender do Angular mais para frente. Utilizada tanto para front-end como para back-end. E projetada para aplicações grandes. Então, só parindo a ideia do TypeScript, como é que funciona, e explicando um pouquinho da história das linguagens. Quando o Python nasceu, a facilidade de escrever código em Python, a velocidade de escrever código em Python, fez muita gente migrar para o Python. Inclusive empresas, está certo? E o que aconteceu? A longo prazo, muita gente se arrependeu. Porque essa flexibilidade, ela tem um custo. Você ter flexibilidade, ele é bom quando você só tem programadores bons. Ok? Então, quando você só tem programadores bons, eles fazem a coisa logo do jeito que é para ser. Sem muita marmota, sem muita gambi. E a chance de você ter que ficar refazendo código é bem menor. Como são linguagens que permitem que você faça várias marmotas, eu digo marmotas mesmo e adaptações, a longo prazo, você tinha um código mais solto, que tinha mais bugs e mais erros. JavaScript é a mesma ideia. JavaScript, ele tem milhares de formas de você fazer a mesma coisa, o que é muito bom se você sabe fazer direito. Mas permite muitos erros se você não for um bom programador e ninguém nasce bom programador. Você se torna depois de muita experiência. Então, o que foi que pensaram para o TypeScript? Ué, vamos fazer um tipo, vamos fazer uma camada em cima do JavaScript, que tem checagem de tipo e todo um milhão de verificações diferentes, para que as pessoas escrevam ajudadas pelo processo de transpilação e já saibam se aquilo dali vai dar certo ou não vai dar certo. É como se você adicionasse um monte de restrições para o JavaScript e um monte de açúcar sintático, simplificações de escrita. Então, você tem uma camada, um mundo dos sonhos ali em cima da nuvem, pelo qual se você utilizar a sintaxe correta e a forma como eles sugerem, você evita de, no fundo, ter uma série de infelicidades. Então, funciona assim. Tudo que é feito em TypeScript é convertido para JavaScript. Então, se você quisesse, se você não quisesse mais trabalhar com JavaScript, você, entenda, não precisava, porque é só escrever no açúcar sintático que ele gera o código feio para você. E é feio. As marmotas de JavaScript são muito feias. Então, essa é a ideia do TypeScript. Qual é a desvantagem que eles chamam, que alguns autores dizem do TypeScript? A desvantagem dele é que ele aceita código JavaScript. Então, se você continuar sendo um programador teimoso, que quer fazer marmota, você vai continuar fazendo marmota, porque ele não impede você de fazer isso. Mas, se você utilizar algo que se sugere que seja utilizado, você vai perceber erros bem rapidamente, muito antes. Então, aqui ele diz, projetadas para aplicações em grandes. Imagino que isso daqui seja grandes aplicações. Por quê? Porque ele faz todo o quebra-cabeça, ficar bem encaixadinho e evita que você tenha surpresas desagradáveis. Ok, então, por incrível que pareça, como os nossos navegadores já têm o ECMA 6, muitas coisas vão ficar praticamente iguais. Não sei se vocês fizeram no ano passado a disciplina, que ele ainda convertiu para o código ECMA 5, mas os navegadores já foram atualizados e já tem as classes, no próprio JavaScript tem classes. Então, tem muitas coisas que vão ficar muito parecidas. Então, a gente tem aqui o que é o mais importante para a gente, que é essa tipagem opcional, que a gente vai utilizar. A gente tem checagem em tempo de, no caso, a palavra certa seria transpilação, porque ele não compila para código de máquina, como é o processo de compilação. Ele transpila porque o compilador dele, na verdade, está gerando outra linguagem. Ele pega uma linguagem para gerar outra linguagem e você roda o JavaScript. Ok? Como a tipagem é opcional, ele também faz inferência de tipo. É como assim, é como no Python. No JavaScript, todas as variáveis são N, são qualquer coisa. Não existe tipo, todas as variáveis são qualquer coisa. Então, eu posso fazer var X recebe 1 e var X recebe, e depois X recebe nome. Ele vai reclamar? Não vai reclamar, porque a variável pode ser qualquer coisa. No Python, não. Se você criar uma coisa recebendo 5, ela só vai receber valores inteiros a partir dali, não é assim? Sim. Ok? No JavaScript padrão, o padrão é N, é qualquer coisa. Mas aqui ele faz inferência de tipo, ou seja, mesmo que você não diga que aquilo dali é um número, depois que você criá-lo como número, ele vai continuar sendo o quê? Número. Isso é bom, porque evita que você se confunda ou faça outras coisas, além de ter toda a parafernália própria do O. Existe esse compilador online, que ele é muito útil, né? Deixa eu ver se eu consigo internet para abri-lo aqui. O... a minha... tem algum problema aqui no meu... Verifica se você não está perdendo o seu nome na sala. Não, não é. Eu quero abrir o Firefox. Tá aqui, Firefox. Ah, é porque eu... Sai, sai. É. TypeScript, Play, Ground. Pronto. Então, essa é a forma mais prática de rodar código. Então, você tem o prompt, ok? Que pergunta coisas e você tem o alert que escreve coisas na tela, né? Então, você tem saída, recebe prompt, qual o seu nome? Seu nome é saída, pergunta é idade. Idade. Então, a nossa saída é de que tipo? Texto. Eu estou imaginando que eu vou receber um texto. E a nossa idade é um... Number. Aumentar? Pode. O que dá para fazer? Ok? Então, a gente pergunta... Essa função é como se fosse o input do Python. Ops. Está vendo aqui o prompt? Ele faz o mesmo papel do input. Você escreve um texto e ele retorna o quê? Ele retorna um texto. Diferente do Python, que a gente não colocava nada antes da variável. Quando eu quero criar variáveis, eu uso essa palavrinha aqui. Let. E o var? O var... Ele define variáveis globais. Então, a gente não vai utilizar o var. Como é que é uma variável global? Uma variável global é quando ela pode ser vista em qualquer lugar do teu código. Isso é ruim. Porque o ideal é que variáveis só existam no menor escopo necessário para elas, para elas não interferirem com outros momentos. Então, se você quer uma variável só dentro daquela função, ela só deveria existir dentro da função. Ok? Porque senão acontece de, em outro momento, você tentar imprimir a variável e ele está pegando uma variável que você nem sabia que existia mais. Então, se a gente quiser, é justamente para isso. Tipo, a gente quiser ter uma variável para ser global. Exato. Mas vocês não vão querer. Não. Piadas à parte, funciona assim. Caso você queira, aí você usa o var. Ou então, define ela fora do escopo das outras funções. Quando eu usava o Ruby, eu usava muito as variáveis globais para pegar, tipo, configurações que já estavam lotadas bem. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas, assim, o ideal é que a gente utilize variáveis locais para aprender a passar parâmetros. Variáveis globais são exceções e não regra. Ah, entendi. Entendeu? Exceções e não regra. Ok? E a gente tem que, como o prompt só retorna string, no caso, idade vai receber um string. Idade. Ok? Quando a gente botar para rodar, o que é que vai rodar? Qual o seu nome? David. É porque quando eu estou no Firefox, ele fica criando isso daqui. Seu nome é David. Qual a sua idade? 33. Seu nome é David. Sua idade é 33. Então, como eu não consegui desenrolar o suporte via Node, né? Para a gente fazer via terminal, a nossa interação vai ser via browser. Aqui no Playground, é assim, o divertido do Playground é que você não precisa criar nenhum arquivo adicional, nenhum arquivo de configuração, nenhum arquivo de projeto, nenhum HTML, nenhum nada. Bota o código aqui, manda rodar, ele já está interagindo com você. É a vantagem. Mas, a gente vai fazer aqui, usando o Visual Studio, para vocês entenderem como é que seria local. Diz. Tá. O prompt, deixa eu diminuir um pouquinho, tá? O prompt, ele faz a mesma coisa que o input fazia. O que é que o input fazia? Ele recebia um valor. Então, o prompt, ele vai retornar um string. Na mesma forma, em parte, vocês não escreviam assim? Saída recebe prompt, saída recebe input, não é assim? Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de input, a gente vai utilizar o prompt. E ao invés de criar a variável assim, só dizendo saída, eu preciso dizer que estou criando uma variável. Então, eu tenho que usar o let. E como agora a gente pode dizer qual o tipo daquela variável, aqui a gente vai dizer que essa saída é uma string. Você é obrigado a dizer que isso daqui é um string? Não. Como ele faz inferência de tipo, como o prompt retorna string, o que a saída seria? String. Mas, só para a gente se acostumar, vamos colocar tipo em todas as variáveis, tá certo? Só para a gente se acostumar. Depois a gente se dá a flexibilidade de escrever código sem isso. Mas, para a gente se acostumar, let quando for criar uma variável, e depois da variável você define o tipo dela. Então, a gente diz. Depois do nome da variável, saída, tem que ser dois pontos. Dois pontos. Se você tivesse em C, você faria string, saída recebe. Não é assim? Só que o TypeScript, ele usa a notação pós-fixada, que é a mesma que vocês viram no hashtag. Lembra lá do ML? Mesma que vocês viram no hashtag, que é a notação pós-fixada. Está vendo aqui? O nome é uma string. No caso, como a notação ML usa o modelo do Java, string lá é S maiúsculo. Mas você vai utilizar com S minúsculo. Ok? Sai. Sai. Todo mundo... Está aqui. Lembra do Cobra? Vou criar anônimo. Então, na hora que eu entro no Cobra, ele cria um bloco de texto aqui. Eu posso dizer que isso daqui é a linguagem que eu quiser. Entendeu? Posso colar o código que eu quiser aqui e mandar esse link para alguém. Aí a pessoa pode editar o mesmo link que eu. Como se fosse um Google Docs. Entendeu? Então, se eu estiver online com vocês ou algum monitor, eu vou dizer, bota o link lá. Aí você bota o link e aí eu posso editar seu código. E aí você entende o que eu estou fazendo. Cobra. Eu só lembro do Rambo. Porque é da minha época, né? Cobra. Ok. Então... O Don't Pad também faz isso, né? Só que o Don't Pad não tem highlight. Você não vê os tipozinhos, né? Você só vê o blocão sem cores, né? Ok. Tudo bem. Partiu o visual? Ah, o alert ele funciona como se fosse o print. Não é? Então ele... Plus. Joga uma saída para a tela. Alerte é o nosso print. É o pop-up. É, ele faz o pop-up. A gente vai ficar brincando de pop-up por enquanto. Mas no Google Chrome ele roda legal. Eu estou com problema aqui no meu... É por causa do projetor. Google. No Google Chrome ele roda direitinho. Não, sai do documento. Alerte. Aqui ele usa uns... Os BXHTML que a gente não vai utilizar. A gente pega o código que tinha lá. Aí, olha que legal. Ele já mostra o que seria o código JavaScript correspondente. Vocês veem que é a mesma coisa. A diferença é que aqui você não tem... Essa versão do JavaScript que ele está utilizando aqui não tem o LED. Mas, provavelmente vocês vão ter instalado no computador de vocês. Tem que é usando o ECMAS 6. Mas, olha. A gente pode rodar aqui. Já não tem aquela caixinha, né? Qual o seu nome? Seu nome é David. Eu já sei. Sua idade. Agora eu estou velho. 99. Sua idade é 99. Então, a operação fica assim. Vamos mostrar como ficaria se a gente estivesse utilizando o visual. Ah, está aqui, olha. Então, eu... Deixa eu mostrar aqui como... Deixa eu abrir logo um projeto da conta que eu estava fazendo para mostrar para vocês. A gente fazia a conta que a gente já fez, só que fazendo outra linguagem. Gera o arquivo do JavaScript? Gera. Então, isso daqui é a conta. Está certo? Que eu vou fazer com vocês que nada melhor do que aprender uma linguagem relacionando com outra que a gente já sabe. É desse. É desse. Então, bora lá. Então, eu vou rodar, vou compilar isso daqui. Ok. Ele gera um JavaScript para a gente. Certo? Deixa eu ver se eu abro o navegador para ficar melhor. Para ficar separado. Dropbox. Disciplinas. PDD. TS Conta. Esse já é o código JavaScript. Já vê que já... Como ele está compilando para o JavaScript do ECMAS 6, já tem classe. Que antes não tinha. Né? Então... É bem parecido. É tudo muito parecido. Professor. Diz. Estava reparando... O professor fala muito de variáveis públicas e... O que que aconteceu no controle de acesso, eu não coloquei o público, privado, etc. Mas algumas coisas sumiram. Por exemplo, você não tem mais essa questão de público e privado. Porque não existe isso no JavaScript, né? Você não tem uma série de coisinhas. Você não tem mais os tipos. Aqui eu defini que o ID era um número. Que o extrato era um vetor de operações. Aqui você não tem mais isso. Você não tem mais os tipos. O TypeScript é muito parecido com o Java. Na verdade, ele puxa um pouquinho de Python, um pouquinho de Java e um pouquinho de C++. É uma senhora salada aqui. É uma senhora salada. Você tem o Neo do Java, você tem o operador lista do Python, você tem uma sintaxe aqui de C++. Mas, no geral, ele conseguiu ser uma... Assim, comparado com as linguagens que eu conheço, ele ficou legal de... Eu gostei do formatão dele, da forma dele de pensar. Então, bora lá. Como é o modelo de projeto daqui? Vocês... Eu mando o material todo que vocês têm que instalar. Ok? Basicamente, vocês vão instalar o Visual Studio. E o TypeScript via npm. O Node, vocês, se não tiverem, instala também. E eu vou construir ela aqui do zero com vocês. Depois que a gente compila, a gente precisa de... Assim, basicamente, na nossa pasta, vão ter três arquivos. Certo? Os outros são gerados. Que são esses três arquivos aqui. Então, todo projeto da gente vai ter esses três arquivos. O único que vocês vão escrever é esse. Certo? Então, esse daqui e esse, praticamente, vão ser os mesmos arquivos. Esse daqui, ele é só as definições que o Visual Studio precisa. Então, nisso daqui você não mexe. E isso daqui é a página que a gente vai rodar, que a gente vai utilizar para rodar, para chamar o nosso JavaScript. Então, como é que é o fluxo aqui? O fluxo daqui é esse. Você faz o código. Comandozinho. Ele vai gerar aqui o JavaScript para você. E você chama o... Por exemplo, o Google Chrome para poder abrir a tua página. Cadê? Será que eu peguei o código errado? Porque eu estava mexendo nele. Será que eu mexia em alguma coisa? Meu Deus. Meu Deus. Eu vou mexer em alguma coisa. Em tempo real. Em tempo real. Quem sabe faz alguém. Vai. Vai. F5, ó. Eu recomplei do F5. Aham. Dite seu comando help. Help. É, muito parecido com aquilo que a gente fez, né? Então... Professor. Se eu botar aqui o saldo... O supermóvel é de um aplicativo. Diz. Na prática, quem quer mexer com o web? Como é que ele vai implementar isso? Não entendi. Como é que ele vai implementar o... Esses pop-ups? É assim, ó. É uma questão de foco. Nossa ideia aqui é não pensar... É... Não desviar o nosso foco fazendo a interação com o usuário. Ok? Por isso que a gente está fazendo a entrada e a saída, sim. Porque, se não, eu sei que é muito tentador e é muito divertido. E eu sei que, se eu deixasse, iria aparecer alguém com as páginas lindas, tudo perfeito, os checkbox, os buttons, porque é divertido fazer isso. Aí, quando eu perguntei, e está funcionando tudo? Não, só a primeira parte. Entendeu? Então, por isso que, nessa primeira metade da disciplina, nosso foco é só entender como é que as classes interagem, como é que a gente faz a lógica da aplicação. Então, depois que passar a primeira metade da disciplina, que a gente tiver superado... Porque, assim, a primeira metade da disciplina, a gente já define quem quer e quem não quer. Ou seja, no sentido, quem está estudando para a matéria e quem não está estudando. Quem não está estudando vai ter a oportunidade de trancar e o pessoal que conseguiu fazer a disciplina, fazendo as atividades, aí vai poder começar a construir o projeto inteiro. Entendeu? Com a cara como ele deveria ter. Entende? Qual é a diferença? Isso daqui é só para a gente não ter um desvio de foco prematuro, que é muito fácil de acontecer. João, a gente vai ver se você está querendo linguagem de uma caça no estrito. Ah, vocês vão ter várias disciplinas, assim. Com duas, cada vez assim para isso. Pode dar uma pergunta. Vocês têm mais umas três disciplinas só dentro dessa lógica aqui. Ok? Dessa ideia de construir. Então, bora lá, né? Então, vocês viram que ficou muito parecido o funcionamento com o outro que a gente fez. Aqui a gente não tem mais aquilo no terminal, mas é basicamente a mesma coisa. Extrato. Está aqui, ó. Tem um depósito de 40, um saque de 5, um saque de 10, depósito de 30. Eu posso fazer um depósito de 20. Depósito efetuado. Extrato. Depósito de 20. Apareceu. Ok? Uma coisa também. Diz. Hã? Como é que ele encerra? Como é que ele encerra? Fim? Ah, no caso, eu fiz um laço. Fim? Tem, sim, duas chamadas de trabalho. A primeira é para vocês refazerem o código que a gente fez. Ok? Porque antes de construir uma coisa nova, você tem que saber refazer aquilo. Releira. Lembra dos processos? Leitura, manipulação, criação. Mesmo os dois projetos sendo idênticos, eu postei uma atividade para vocês refazerem o código que a gente fez. Justamente porque vocês têm o código. Vocês podem ir lá tentar fazer a palavra. Eu não sei fazer isso. Aí olha a resposta. Ah, lembrei. Entendeu? Aí você tenta... Não, você pode fazer em Python mesmo. A gente vai refazer ele agora todinho em TypeScript. Ok? Vai fazer ele... Refazer, diz. Não, estou falando agora. A gente vai refazer... Porque, assim, a melhor forma de aprender uma linguagem é fazendo um correlativo com a coisa que você já sabe. Hã? Eu posso fazer em C? Pode. Você conseguiu botar classes no C? É a única linguagem que eu tinha vontade de ser. Tudo bem. Aí o TypeScript é facinho, é muito parecido. Você vai ver que sintaticamente é uma linguagem muito limpa. Muito limpa sintaticamente. Diferente de outras que eu já trabalhei, Java, C++. Então, ela não é uma linguagem pesada. Então, vamos lá. Vou partir aqui do modelo de projeto vazio. Então, eu vou criar aqui um modelo de projeto vazio, que é justamente o que vocês vão receber. Projeto 01 para projeto ReloWord. Projeto ReloWord. Menos R. Deixa eu apagar aqui tudo que vocês não vão precisar. Aqui eu vou apagar o JavaScript, main.js.map. Pronto. No tsconfig a gente não mexe. Vou apagar também o main. A gente vai fazer ele do zero. DG. DG. Ué, fica comendo. Ok. Então, está aqui criado. Quando vocês abrirem o Visual Studio, vocês vêm aqui em arquivo, abrir pasta. E aí, vocês selecionam a pasta que vocês querem trabalhar e dão um ok. Como ele já tem esse arquivinho aqui, ele vai entender que essa pasta contém um projeto TypeScript. E vocês escrevem o códigozinho de vocês dentro desse PS. Então, foi a primeira coisa que nós fizemos nos operações, no projeto lá do banco. A gente criou uma classe de operações, não foi? Então, vamos lá. Class. Operação. No Python, vocês utilizavam dois pontos para criar escopo. Aqui a gente usa a mesma ideia do C e do Java do C++, que é abre e fecha chaves. Ok. Então, aí nós criamos um construtor para o Python. Que era o quê? O init. Aqui é uma palavra muito difícil de vocês decorarem. Ela se chama construtor. Ok. Ela se chama construtor. Ok. No Python, a gente tinha que ficar colocando selfie aqui, né? Aqui a gente não precisa do selfie. O selfie já é implícito. Então, os métodos que você criar dentro de operação, eles já se referem à operação. Aqui vocês passavam os parâmetros. Então, o primeiro parâmetro era, a gente colocou o quê? Descrição. Descrição. Depois a gente passou o valor. Descrição e valor. Ok. E aqui a gente abria o escopo. Funciona da mesma forma porque ele aceita que você não coloque os tipos. Mas a gente vai colocar os tipos. No nosso caso, a nossa descrição é um string. E o nosso valor também é uma... No caso, tudo é número. Tanto inteiro como pronto flutuante. Então, todos eles vão ser... Number. Ok. No Python, você pegava o selfie e ficava socando dentro do selfie os atributos que você queria. Aqui você define na classe quem são as variáveis. Então, no caso, a nossa variável aqui é a descrição, que é uma string. E o valor, que é um number. Ok. Como é que eu acesso, diferencio esse cara daqui e desse cara aqui? Desse. Desse ponto. Descrição, recebe. Descrição. E desse ponto. Valor. Recebe. Valor. Só que eu acho... Ele tem um... Um atalho que é demais. Para você não fazer isso, você faz isso, ó. Papox daqui. Papox daqui. E faz isso daqui, ó. Public. Descrição e... Public valor. O que é que isso significa? Descrição e valor que eu passar por parâmetro vão ser atributos de operação. E ele pode ser visto de qualquer lugar. Diga-se, não é compacto? Eu tenho vontade de chorar. E eu pensei, meu Deus, por que é que não tem nos outros locais isso? A mesma coisa que a gente fez. Ah, meu professor, não quero fazer assim, ó. Faça, meu filho, a vida é sua. Pronto. Se você tem atributos que não vão passar pelo construtor, aí você cria lá em cima, normal. Ok? Cria lá em cima, não. Vou deixar aqui, assim. Diz. Se eu não dizer que a descrição e valor é não, e eu disse que a gente tira, se você tira tudo isso aí, vai dar problema? Não, não vai dar problema. Não vai dar problema. Não vai dar problema, porque ele entra como N, ele entra como JavaScript, ele é qualquer coisa. E isso é ruim, porque o que a gente quer é ter segurança sobre o que é que está entrando e saindo. O que eu estou dizendo é tirar aquilo ali de cima. Descrição de valor. O que eu contou duas vezes, eu não entendi. Ele não existe. Não. Ele não existe a variável. As variáveis, os atributos de operação precisam ser criados para que eu possa operar com eles. Não é como o Python. No Python, eu criava o cara aqui dentro. Entendeu? No Python, eu recebia o objeto e eu literalmente implantava o cara dentro do objeto. Fazia isso. Implantava ele dentro do objeto. Dentro do objeto, eu colocava uma descrição. Aqui não. Aqui eu digo que a operação tem uma descrição e digo que minha operação tem um valor. Desculpa. Um valor. Ok? E aqui eu acesso a descrição, a atributo, através do desse. Entendeu? Então, eu não tenho mais esse carinha aqui chamado self. Ok? E aí, eu posso dizer que eu vou acessar a descrição e valor diretamente. Por isso que a gente coloca o public. Pode ser tanto ali quanto dentro do construtor. Dentro do construtor, se eu fizesse dentro do construtor, eu não precisaria fazer essa atribuição aqui. Dentro do construtor significa que eu estou fazendo isso. Cadê? Ah, isso. Public. Descrição com uma string. Qual a função do construtor? Não, Bernardo. O construtor, ele cria a operação. Então, por exemplo, se você quiser criar uma operação, você faria assim no seu código. Se eu vou criar uma OP, que é de que tipo? Uma operação. Ok. E aí, eu vou criar uma operação. Com que descrição? Saque. Com que valor? Menos 10. Então, para que serve esse construtor? Esse construtor é que vai ser executado quando eu fizer esse código aqui. Ele vai pegar esse valor saque e colocar dentro de quê? Descrição. E vai pegar esse valor menos 10 e colocar dentro de valor. Então, o código que está dentro desse construtor é o código que eu vou rodar quando eu crio uma operação. No Python, a gente não dava esse new, né? A gente fazia só isso daqui. Operação. Quando eu fazia em Python, ele chamava qual o código? O init. Aquele primeiro operação ali é o tipo? Ele é a descrição. Não, não. Não, ele é o let, o p, desconto da operação. Tá, isso daqui é o tipo. Da mesma forma que a gente estava dizendo que esse cara é um string, a minha variável operação é de que tipo? É uma operação. É porque ele faz atenção no objeto. É, isso daqui é um objeto operação. Ele foi criado a partir de quem? Da classe operação. Ok? E o que ele vai receber é uma operação. E o que ele vai receber? Porque é como no Python vocês não viam isso. Mas os tipos primitivos, eles eram passados por cópia e os tipos, tipo, as listas eram passadas por referência. Quando vocês fazem isso no Python, x recebe 5 e y recebe x. Ok, desculpa. E y recebe x. Sai! Quando vocês mudavam x, vocês estavam mudando y ao mesmo tempo no Python? Não. Mas se vocês fizessem isso no Python, 5 e y recebe x. Quando você fizesse y0 recebe 1, vocês iam estar mudando os dois ao mesmo tempo? Vocês podem não ter visto isso, mas sim. Porque a lista, ela não é um tipo primitivo que passa cópia. Então, quando você tem uma atribuição em objetos, ele só está fazendo um atalho. Ele está fazendo. Então, y recebe a mesma pessoa de x, que é quem nesse caso aqui? O 5. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui, esse operação vai ser uma referência para esse cara aqui. Vamos continuar escrevendo o código, porque a chance de as coisas melhorarem é grande. Qual é a próxima classe que a gente precisa criar? A nossa conta. E a nossa conta tem quais atributos que a gente criou? Tem o nosso saque, que é... Não, atributos. Não métodos, atributos. O que é que a nossa conta guardava? Saldo, que era um number. Tinha o que mais? O ID da conta, que era um number também. E o nosso extrato, que era uma lista. Como é que a gente faz isso em Python? Só assim, né? Só que agora eu digo que é um... Eu posso dizer assim, ó. Uma lista de operação. Tem outras formas de sintaxe também. Eu posso dizer que é um array de operação. Vamos escolher só um para a gente usar? O do Python mesmo, né? Então, eu digo que é uma operação... Operação... Lista. Ok? Mas por que a operação? Porque o nosso extrato não vai guardar várias operações? O nosso extrato não é uma lista de operações? Mas ele é um problema não porque ele está usando o lugar fácil, ele não vai se lá chamar a classe, não? Não, porque isso daqui é o tipo, não é o objeto. É o tipo. Eu estou dizendo que extrato é uma lista que só vai aceitar coisas do tipo operação. Não estou adicionando nada no extrato. Eu estou definindo que o extrato só vai aceitar coisas que sejam do tipo operação. Ou seja, que tenham um número e que tenham um valor e que tenham uma descrição. Ok? Então, se eu tentar colocar outra coisa dentro do extrato, o TypeScript, na hora que ele for converter para o JavaScript, esse cara não pode ser entendido como uma operação porque ele não tem valor e descrição. Ok? Tudo bem. A nossa conta precisava de quê? Construtor. E no nosso construtor a gente passava quais informações? Só a identificação. Então, a gente podia... Exato. Então, a gente poderia fazer uma identificação que era um número que recebia por padrão. Qual o valor? Zero. É bonitinho, não é não? Não é? Ok. Então, desse ponto ID recebe ID. Vamos iniciar. Poderia fazer. Se eu quisesse, eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Tira esse cara daqui, coloca um public aqui e tira esse cara daqui, né? A nossa enxugada, eu digo que esse parâmetro que eu vou receber é um atributo da classe. Então, eu não preciso criar e atribuir. Eu só digo aqui que ele é um atributo da classe. Então, vou deixar do jeito que estava. Vocês fazem depois, se vocês quiserem. Por que ele não recebe o zero? Por que ele não recebe o zero? Porque se eu não passar nenhum valor, se eu construir sem nenhum parâmetro, ele vai aceitar o número sendo zero. É o que a gente chama de valor default. Se eu não passar... A mesma coisa do Python, né? Se eu não passar nenhum valor, ele aceita... Ele assume isso daí como zero. Nosso próximo método era... SAC. SAC. Então, o nosso SAC... Ó, vocês veem que como eu estou dentro da classe, eu não preciso ficar usando let e não preciso ficar usando... function. Era o dash. Mas, como esse cara aqui, ele tem os parênteses, ele já imagina que isso daqui vai ser um... um método. Não é? Então, o nosso... Só dentro da classe. Só dentro da classe. Só como método da classe. Nosso SAC precisa de quais parâmetros? Só do valor, né? Então, a gente tem o value, que é um... number. E ele retorna alguma coisa... Nosso SAC. Bullying. Eu solto para saber se deu certo. Ok? Então, o retorno, ele fica aqui, ó. Da mesma forma como a gente tinha no... No Asta. Está vendo? Então, por exemplo... Pegar contato, recebe um nome e retorna um contato. É até a mesma forma de pensar a classe fixada. O SAC recebe um número e retorna se deu certo. Tudo errado. Então, se value for menor ou igual a zero, retorne falso. Diferente do Python, falso aqui é com F minúsculo. Qual é a outra forma de dar errado? Se value for maior do que o saldo, que é que dá também. Retorne. Falso. É, aqui... Aqui já está no caso, né? Eu vejo só em relação ao elite. Ah, não tem isso. Não tem, não. É, assim, vocês não vão me ficar... Não vão ficar me vendo escrever else if, else if, else if. Só por questões de legibilidade, está certo? Mas, claro que é muito melhor você ter o... Se você tem um switch ou se você tem um alife. Não, você tem essa mesma coisa. Pronto. No caso, seria aqui else if. Faz realmente diferença nesse nível que a gente vai programar? Não, faz não. Else if, não. Faz no sentido para identificar erros. Porque se você tem else ifs, você já sabe de cara que não tem perigo de se ele entrou no primeiro ou também está entrando no segundo. Então, por essa questão dos erros, vale a pena. Porque sem querer... Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Se value for igual a 500. 100, sei lá, faça tal coisa. Isso daqui está errado. Ok? Não era para ser só um, era para ser o quê? Dois, né? Só que aí, como você botou no if, ele vai entrar aqui e aí vai começar a aparecer aqui. E você, pô, por que esse bicho está entrando? Porque você errou. Se tivesse no else if, ele nunca ia entrar duas vezes. Mas é só por uma questão de debug. E eu não vou escrever, porque eu acho que o texto fica mais plano a gente colocando tudo no mesmo nível. Assim, mais visível para vocês verem o que a gente está tentando fazer. Combinado? Ok. Então, qual é o nosso... Se ele não caiu nesses dois, então o que é que eu faço para sacar? Desse ponto saldo, menos, menos value e retorno. Meu Deus! Python! Ok. Return true. Aí, aqui tem uma coisa legal. Se você esquecer o return, ele vai reclamar. Ei, tua função devia retornar um boleira. Então, tem todas essas verificações. Desse da ação. Se eu só tenho uma ação dentro do if, aí eu não preciso empacotar nas chaves. Se eu só tenho uma ação. Não entendi, Flor. Se eu fizesse a letra de uma linha só, eu consigo. Com um monte de ponto e vírgula. É, mas... Eu não tenho certeza por que que não tem chave. Por que que não tem chave? Ah, sim. C, C++, Jive, uma série de outras linguagens, eles têm uma simplificação, que é assim. Se o teu for, se o teu if, se os teus comandos de controle, ele só tem uma única ação dentro deles, aí você pode dispensar o seu parêntese. No caso aqui, o nosso if só faz uma coisa, que é o quê? Retornar velho. Se você fizesse duas coisas, tipo, x, recebe 5, e retornar velho, agora eu não posso ter mais, não posso mais não ter os parênteses. Aí agora eu preciso fazer o quê? Esse cara aqui e... Aqui. Porque agora o meu if, o meu form, o meu qualquer coisa, tem mais do que um único comando. Entendeu? Se você só tem um comando, você pode dar as contas do parêntese, se você tem mais de um, aí você tem que colocar os parênteses. Aqui pode ficar sem parênteses. Por quê? Porque o teu if só faz uma coisa, que é o quê? Retornar falso. É porque eu entendo que o javascript, ele não, ele não considera enter, ele não considera nada disso. Então é como se tivesse tudo junto. O retorno tivesse depois do... Exato. Mas como você não só tem uma ação aqui, que é o retornar falso ponto e vírgula, no ponto e vírgula acaba a tua ação. Como você só tem uma ação, você só tem uma coisa dentro do if. E como é que ele... Não vai executar o outro if? Não, por que ele concluiu com uma condição? Acorda o parêntese, né? Por causa do parêntese. Esse parêntese, você tem que ter o parêntese... No Python era opcional, aqui não é. No Python era opcional, aqui não é. Aqui você tem que colocar a sua condição dentro dos abraços. Você não precisa, porque no caso, os métodos, eles ficam aqui. Eu vou gerar o JavaScript desse cara e vocês vão ver como é que ia ficar o JavaScript desse cara. Certo? Então... No saque... Ah, sim. Então, no meu caso, eu consegui sacar. Aí eu vou lá e coloco desse ponto extrato. Vamos ver quais são os métodos que eu tenho. Olha que legal, tem um monte de método. Push. Push joga no finalzinho. Push e ele recebe o quê? Olha que lindo! Ele já disse que recebe uma... Operação. Ok? Push é... É, como se fosse o append. O teu push adiciona no final. Existia uma propaganda antiga de um curso de inglês do gênio que ficava... Deixa eu ver lá. É na época de vocês, não. Que o cara dizia... Push, push. Tentando dizer inglês para o cara puxar ele. Só que... É, ele estava tipo na beira do abismo, caindo. E aí, o cara não sabia inglês. Estava na beira do abismo, caindo. E dizia... Push, push. E o outro, como sabe inglês, ele sabia que push era empurrar, né? Aí empurrava o cara. Era uma propaganda antiga de um curso de inglês. Eu coloco o que dentro do meu extrato? Operações. No caso aqui, em Python, eu faria o que? Só a operação e passaria os valores, que seria... Saque e... Menos... Vale. Só que em TypeScript, esse cara não é primitivo. Esse cara é uma classe. E para criar objetos de uma classe, eu tenho que utilizar o... New. Então, aqui eu estou criando um objeto operação, estou jogando esse operação para o método do push, que vai colocar ele dentro do... Extrato. O que é que acontece se eu não colocar esse new? Ele simplesmente... Se eu não colocar esse new, vai aparecer uma linha vermelha, você vai botar isso daqui, e vai dizer... Ó... A operação não é... É chamável. Você não gostaria de excluir o new? Adora a minha. Aí você vem aqui... New. Ou então, ó... Ainda tem uma coisa mais legal. Você diz assim... Meu Deus! Eu não sei o que é para fazer... Cadê? Diz. Ele está armazenando o objeto operação dentro da variável extrato, ou ele está botando só as informações? Não. Ele está armazenando um objeto operação que ele criou com esse new dentro do atributo extrato, que é um vetor de operações. Então, quando você acessar extrato índice zero, o que é que esse índice zero é? Ele é uma operação, porque o teu extrato não é de operações. Então, o objeto do teu extrato sempre vai ser uma operação. E da operação, você vai poder pegar o quê? A descrição e o valor. Se eu tentar colocar uma outra classe que não seja uma operação, ele não vai aceitar. Ele vai dizer se trata de operações. Ou então... Depois tem uma forma de fazer como era no Python, né? Ou então algo que se comporta como uma operação. Ou seja, algo que tem uma descrição e um valor, certo? Mas, para a gente, como a gente definiu que esse cara é uma lista, é um vetor de operações, eu só posso colocar nele operações. Mas tem como eu definir ele para ele receber operações e outra coisa? Depois. Tem que ser negativo ali. Porque quando você... quando você vai ver o extrato, tudo que sai da sua conta é negativo. É só por uma questão de visualização. não é não? Quando você saca, não aparece menos 15 reais na sua conta? Ok? Então, bora lá. Próxima coisa é o... Depósito. Que recebe o quê? Valeu. Um velho que também é um... Number. E retorna um... Bullion. Abriu parênteses. Esse velho, ele é só um parâmetro. No parâmetro de métodos, você não pensa como público e privado. Você pensa como público e privado atributos de classe. O que é um atributo de classe? É uma variável que define o estado da classe. O que é que aquele elemento é? Certo? Aqui é só o parâmetro. Então, bora lá. Se número for o quê? Menor do que zero, então... Retorne falso. Não é número. Se o quê? Value for menor do que zero, retorne falso. Se não... Qual é o outro caso aqui? Não, né? Agora eu faço o quê? Des ponto saldo mais value desponto extrato ponto push new operação depósito de value. O mais é o default, né? Mais value return true. Extrato, né? Get Diz. Porque quando a gente faz um saque, na hora que eu puxo o extrato, aparece como valor negativo. Eu faço um saque de 50 reais. Mas quando eu olho na minha conta, aparece menos 50 reais. Ok? Então, bora lá. Pegar o extrato, nenhum parâmetro e retorna o quê? De que tipo? Não é isso que ela retorna? Isso daqui é uma lista de operação. Por que ele está reclamando? Porque se eu estou dizendo que estou retornando uma coisa e não estou retornando nada, ele está retornando aqui. Ei, você disse que ia retornar isso. Cadê? Está certo? Então, por exemplo, eu posso só fazer o return o quê? Des ponto distrato. Ok? Então, bora lá. A gente vai criar o negócio da conta também. Hã? Vamos lá no gráfico. Vou criar o ponto. Criar conta. Ah, eu tinha. Já é o construtor. Não é o construtor que cria a conta? Tu está falando de interagir com o usuário? Não, não, não. Vamos fazer a interação com o usuário? Da mesma forma que a gente fez no outro, né? Sim, mas é fora da conta. Conta, back-end. Vamos fazer aqui a nossa interação com o usuário. Vamos chamar esse método, ó. Function, está vendo aqui? É como se fosse o def. Só que como eu estou fora da classe, não é método. O método é uma função da classe que opera sobre os objetos dessa classe. Esse function não pertence a nenhuma classe. E se você quiser usar a função de uma classe, fora dela, não é método? Não. Para você usar uma função de uma classe, você precisa de um objeto. Ok? Você precisa de um objeto. Por exemplo, se você tem uma classe robô. Ok? Você não pode chamar robô.nada. Porque robô é a classe. Você pode criar um robô e a partir do robô criado, você diz, filho, robôzinho, Rex é o nome do meu robô. É o cachorro robô. Rex, anda. Aí o Rex, que é um objeto de robô, anda. O Rex, que é um objeto de robô, pula, come ração, faz tudo. Mas o robô não, porque o robô é o modelo pelo qual eu crio os meus elementos. se eu tivesse tido criar uma função que pegasse uma lista e recortasse dela em várias partes diferentes. Você não precisa colocar dentro de uma classe. Só precisa colocar dentro de uma classe aquilo que altera, o que interage, assim, que é da estrutura, como é que eu digo isso? Aquilo que faz referência às responsabilidades da tua entidade. A tua entidade não é conta? O que é que conta faz? Saque, depósito, extrata, etc, etc, etc. O que é que a operação faz? Para a gente nada. A operação é só para a gente guardar os valores. Diz. Só repete o que era o getStrike e extrata de novo. Tudo bem. Eu poderia acessar tudo. Eu vou acessar diretamente, tá? Não vou fazer esse get, não. Que a pouco a gente mostra sobre o que é os gets. Tudo bem? Então, vou acessar tudo diretamente. Por enquanto, todas as minhas variáveis, elas são públicas. Ou seja, podem ser acessadas de qualquer lugar. Eu acho que o default dele é public. Não precisaria nem de estar colocando isso. Se eu vou só colocar assim para ficar explícito. A partir de um objeto conta, eu posso acessar diretamente saldo, ID, extrato, acessar métodos. Posso acessar tudo. Tanto que eu não estou colocando public aqui. Entendeu? Ok. Não. Eu tiraria se eu colocasse dentro do construtor. Está certo? Dentro do construtor. Então, bora lá. Vou fazer uma função aqui. Usuário. Interação com o uso. área. Ok? Que não recebe nenhum parâmetro e não retorna nenhum parâmetro. Aí pode começar com letra minúscula? Função. Métodos começam com letra minúscula. A única coisa que vai começar com letra maiúscula para a gente é nome de classe. Fora nome de classe. Nome de enumeração. Enumeração, tipo cores. Cores. Branco. Preto. Verde. Fora nomes de classes. E enumerações, tudo começa com letra minúscula. Outra hora. Outra hora. Está certo? Porque vocês viram que... Assim, eu não sei se para vocês está tudo bem. Mas vocês estão entendendo que é ensinar sob demanda, né? Eu não vou ficar falando de um monte de coisa para só depois aplicar. A gente vai fazendo e vai construindo e vai aprendendo na medida da necessidade. Como a gente não precisa daquilo agora, a gente não vai viver daquilo agora. Ok? Então, a nossa interação com o usuário não faz nada, mas eu não quero colocar ela dentro da main, porque ela tem uma ação específica, que é o quê? Interagir com o usuário. Se eu tenho uma ação que é específica, que eu posso empacotar dentro da função, empacotar dentro da função. Quem lembra como foi que a gente fez em Python? O que foi que a gente criou, Ricardo? Criou uma lista, né? Vou chamar aqui lista de... Lista de... Input. Vou chamar de Input. É, só que aqui, no caso, é um Input, que é uma... String. Ué, o que é que ele está aclamando? Ah, ele está dizendo que eu não estou usando isso daqui, hã? Acho que não é palavra reservada, não. Agora, a gente fez um... Ah, aqui é um String que eu vou iniciar com que valor? Vazio. Ah, sim. Aqui eu preciso, para criar a variável de uma palavrinha mágica. Let. Dentro da função, precisa, dentro do método? É, dentro dos métodos, não, nem dentro dos parâmetros. Ó, nos métodos eu não... Nos atributos eu não usei, nos parâmetros eu não usei. Porque é óbvio que se é um parâmetro, é uma variável. Ok? Só que aqui, eu preciso dizer, esse cara é uma variável. Certo? E aí a gente fez um laço que foi, enquanto o input foi diferente de fim, faça alguma coisa. Foi o que a gente... Ah, a gente pegava os dados do usuário, quebrava os dados e guardava na variável, né? Então, o nosso input vai ser... Aqui a gente não usa mais o... Isso aqui vai dar um nó na cabeça de vocês, porque o input vem do Python, né? Eu vou colocar a OP. OP, é, entrada. Entrada, pronto. Entrada. Lista de... Lista de... Lista de entrada. Lista do menu. Texto. Lista de comandos. Lista de comandos, ficou bom. Comandos. Comandos. Entrada. Entrada. L, em... Len. Coca, foda-se. Uma coisa. Ok? Caramba. Bota OP mesmo. OP, irmão. Vocês já usaram OP? Lista de opções. LOP. Loop. Loop tá ruim. Vai ficar só OP. F2. OP. OP. L, pichão. Bora, meu povo. Ainda perdendo tempo. Vamos lá. Ao invés de usar o input, a gente vai usar o quê? Prompt. No nosso prompt, a gente vai colocar digit, comando ou help. Como é que a gente fazia para quebrar no Python? Usava o split. A mesma coisa, usar aqui o split. Eu não sei se ele tem valor default, mas no meio das dúvidas eu vou dizer que ele vai quebrar utilizando o espaço simples. Ok? Só que, no caso, OP não é uma string. OP é o quê? É uma lista de strings, não é isso? Então, aqui não é OP igual a fim. É o quê? OP zero. É a primeira coisa que a pessoa digitar. Então, ah, e esse cara aqui não é um string. É o quê? Uma lista com string vazia. Então, se o cara digitou, a primeira palavra que ele digitou foi fim, pega o beco. Se não, eu vou pegar o que ele digitou, quebrar em várias strings e retornar essa lista. Então, vamos lá. Qual é o nosso primeiro if aqui? Se OP for igual a help... OP zero, porque é a primeira coisa que ele digitou. Se OP zero for igual a help, aí eu vou dar aqui o alert. Vários não, porque cada alert vai chamar um pop-up. Eu vou empacotar tudo no alert só. É, fazer com o alert, mostra a minha salteada. Barra N. Então, a gente pode fazer assim, ó. Alerte, help. Help já é o help. Vamos colocar aqui saldo, que é a primeira, né? Saldo. Saldo. Vou fazer só isso, para a gente já ver isso aqui funcionando, né? Saldo. Então, onde que eu preciso disso, ó? Certo. Mas se eu quiser uma lista que seja do que eu tenho que colocar essa listinha? Seria só isso. Então, isso daqui você faz isso, ou então, uma lista de qualquer coisa. Só que a gente não vai fazer isso. Justamente porque a gente está aproveitando da vantagem que é tipar, para evitar cometer erros. Tipar é bom. Ok? Flexibilidade, ela só é bom quando você sabe muito bem o que está fazendo. Sim, aqui também é uma lista de objetos, mas todos esses objetos serão strings. Ok? Então, no caso, eu já digo que é uma lista de strings. O prompt pega a string todinha, passa para o método split, que quebra essa string em pedaços e coloca dentro de uma lista e o OP recebe a lista de strings. Ok? Vamos fazer só aqui o primeiro. Se OP zero for saldo, o que é que eu vou imprimir? Vou dar um alert. Alerte. Aí, vou colocar assim. Conta. A gente concatena aqui com mais. Ué, eu tenho uma conta para mostrar? Eu já criei uma conta? Não, não criei uma conta. Então, vamos fazer o seguinte. Essa função, ela vai interagir sobre uma conta. Então, eu vou passar para essa função uma conta. Está certo? A minha função recebe uma conta e permite que o usuário interaja com essa conta. Porque eu posso fazer o usuário interagir com a conta que eu quiser. Se eu tivesse criado a conta aqui dentro, a conta seria da interação com o usuário. E eu não quero fazer isso. Eu quero que o usuário possa alterar a conta que eu quiser. Como eu quero que o usuário altere a conta que eu quiser, o que é que eu vou fazer? Passar essa conta para o parâmetro. Ok? Então, onde é que você criaria a tua conta? Sei lá, em qualquer lugar. Conta, que é uma. Conta vai receber new. Conta. Vou começar aqui com o número zero. E aí eu vou chamar a minha... A interação com o usuário, é? Como foi que eu criei o nome do meu método? Int. 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 Interagir com o usuário e passo quem? Conta. A conta. Ser minúsculo ou ser maiúsculo? Minúsculo. Minúsculo. Por que ele está reclamando? Que ele quer o quê? Um tipo. Quando eu crio uma variável... Let. Eu só não uso o let nos parâmetros e como atributo da classe. É isso? Essa... Deixa eu usar a classe, eu não zero como parâmetro, mas eu já... É, o zero é default. Então, segurando o control, ele pula para o lugar, né? Então, se eu não tivesse passado nela, ele criaria a conta zero. E outra coisa, eu já sei, não. Pode só dar um pouquinho. Em vez de escrever ali a operação, a posição zero... Certo. Poderia ter quebrado antes. Não entendi. Usar o... Quando quebrou o split, não usou o split dentro do... Certo, aqui no pronto. Dentro do ad, poderia fazer antes, né? Chegou para não usar aquela lista lá em cima. Tá, mas... Entendi. Mas todas as vezes que o usuário for interagir, ele tem que dar o split também. Não é verdade? Então, toda interação com o usuário, ele tem que quebrar de novo. Não vai ser só a primeira vez. Ok? E é isso? Explica de novo por que essa função retorna void. Porque ela só vai, ela... Assim, quando a função não faz nada, ela retorna void. Porque, na verdade, ela não é a função que recebe uma coisa, faz e entrega uma coisa para você. Ela é a função que recebe uma coisa e faz o que tem que fazer. No caso, é interagir e retornar com o usuário. No final da função, você não vai dizer retorne true, ou retorne falso, ou retornar um valor. Entendeu? Então, essa função, o que ela tem para fazer, ela faz dentro da função. Uma função com retorno é uma função que deixa algo no lugar. Por exemplo, prompt é uma função com retorno? Prompt tem um retorno? Sim. O que é que ela retorna? Um string. Então, você imagina que isso daqui, quando roda, significa executou o prompt. No lugar do prompt vai sobrar uma string. Ah, essa string executou o split. No lugar do string.split vai sobrar uma lista de strings. É assim que funciona. Quando você não tem retorno, não sobra nada naquele lugar. Então, você não pode empacotar, concatenar. Então, como ele só faz sem retornar, então ela retorna void, que é nada. Eu não precisaria colocar, porque como ela não retorna nada, eu não precisaria colocar que é o padrão. Mas só para vocês aconfirmarem void. Vamos terminar, porque no tempo que a gente tem. Conta mais... Qual é o número da minha conta? Como é que eu pego? Conta ponto... ID... 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 Mais... Saldo... Vocês podem pegar o mais e fazer assim, tá? Ou então usar... Não, aqui não precisa do control barra, não. saldo, como é que eu pego o saldo? conta, ponto saldo ok, bora ver se funcionando tá, isso daqui é ah, isso daqui é do texto é do texto, ok como é que eu compilo isso daqui compilar, ou seja, pra gerar o javascript que eu vou rodar eu viria aqui, ó tasks ram build task, pra rodar ele ia rodar esse carinha e ia dizer, olha, deu tudo certo tudo certo pra você aí você pode abrir a página a partir do próprio terminalzinho dele aqui né, ctrl shift crase e aí você pode dar aqui um google chrome na página porque a página que tem o javascript vai ser executado gente, seu comandor, help help saldo tá bom saldo conta zero saldo não definido nós não inicializamos o saldo era pra ter um valor não colocou então vamos voltar lá saldo, ó nós esquecemos aqui, ó conta, conta, saldo saldo é pra inicializar em zero falha nossa, né vamos ver aqui vamos fazer no tempo que a gente tem ó vamos fazer uma inicialização pra nossa conta só pra testar que tá tudo funcionando vamos fazer aqui uma function inicializar eu sei que o nosso tempo vai estourar uns minutinhos mas é importante inicializar recebe uma conta como não retorna nada ele vai alterar a conta vou fazer conta recebe conta ponto ixi, eu fiz cadê o saque não conta ponto depósito de 50 conta ponto depósito de 100 conta ponto saque de 30 conta ponto depósito de 20 ok ó criei a conta depois eu passo a conta pra quem? inicializar e passo quem? a conta e depois que eu inicializei a conta eu passo ela pra onde? a interação com o usuário vamos fazer só a função depósito aqui? extrato se OP0 for igual a extrato sim alert de conta ponto extrato isso daqui retorna pra gente uma lista de strings né eu posso dar só um to string ou então alguém que vocês conheciam ó join separando por vírgula vocês não conheciam o join? hã? vocês usavam o join não? é pode dar só o to string aqui é a mesma coisa o extrato não é uma lista eu tô transformando ele num string usando o join ou então vocês usam o to string tanto faz vamos lá então ó compilar de novo ctrl shift b compilou vou lá pra minha página f5 peraí tem um monte aqui eu não sei qual é deixa eu abrir aqui google chrome de página ai meu deus cadê? sumiu cadê? inicializar por que que não tá dando prompt? porque foi que a gente mexeu bugou 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 será que foi a nossa inicialização? sei não o professor chamou a função não chamei a função aqui inicializar será que é esse cara aqui que tá baldeando tudo? é o que que eu tô fazendo de errado aqui? inicializar a conta recebo uma conta faço depósito e saque uuuh é agora fiquei curioso fiquei curioso deixa eu tirar esse cara daqui f5 é o nosso código é o nosso código tem alguma coisa é o nosso código paciência então eu conserto o que tiver que consertar e aí eu mando pra vocês mas acho que foi deve ter pra dar uma clareada boa não foi? a clareada não é a clareada não é a completa clareada assim a chamada eu faço a chamada deixa eu faço aqui rapidinho é uma chamada que você vai chamando o aluno e eles vão saindo não só sai do facho aí que se não a gente demora demais vai vamos fazer o seguinte eu faço rapidinho e vocês só saem quando terminar todo mundo porque se não vai fazer muita zoada bora lá a gente faz um instante a aula passada eu não fiz não não você falou na aula passada que fazer daqui a pouco ele termina o semestre e ele não retratou bora lá vamos fazer o seguinte o default é você ter vindo as duas vezes então se você dizer presente as duas vezes se você dizer só hoje eu eu lançar duas vezes também porque o cara não está aqui vai dizer que eu sou dia 25 então Alessandro presente André Luiz só hoje ahá deu certo aí presente Edney presente Brenda presente Hélida presente Emiliano presente Érica Érica vai levar ah ele também não Felipe presente Francisca Évilânia Adrini Francisca Adrini as duas e a Vilânia também a Vilânia não está aqui leva dois qualquer coisa ela reclama o Igor Ismael Ismael Jéssica João Pedro Joel José Mauro João presente Carine presente é rua mesmo desculpa Carine presente Carla 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 Lucas Marcelo a Carla veio sexta então eu só lancei falta nela para hoje está certo Mariana Mateus Mateus com eu só eu faltei sexta tu é o de qual e segundo ok Natália Natielle Paulo Guilherme Raul só hoje faltou sexta né Ronald Juan Ruth Tainara Thalia tá então só hoje Vitória só hoje eu fico pensando se é só hoje faltei ou só hoje só hoje não é possível Ítalo Ítalo faltou os dois então Ian ok valeu vamos trabalhar no povo uou 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 é até domingo até domingo até domingo mas você vai tentar lá porque eu usou ajeito rápido de boa eu fiquei eu fiquei editando depois que acabou pra não 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 manda lá dito mas tu faz aí tá de boa vai dar problema não a conta bancária e a marca de qualquer ignora ignora pode começar só daqui se quiser que eu mandei o trabalho eu mandei só a descrição e esse é só mais esse eu vou esquecer o pato de meter esse papo pode ignorar o pato já que a gente não gosta de linguagem pode fazer todas só em typescript essas duas que estão faltando assim tudo bem tem é a 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